Salve, beleza? Luiz Carlos na área. Nós falamos muito aqui na Full Cycle, se você tem o Windows, não tem pra onde correr, você tem que ter o WSL instalado na sua máquina. E nós fizemos o tutorial de WSL mais acessado do Brasil. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as últimas novidades do WSL que farão com que você tenha uma experiência melhor com ele. São as novidades quentíssimas que vão mudar a performance e mais um monte de outras coisas do WSL. Então roda a vida! Já quero aproveitar pra poder pedir o seu like, se inscreva no canal, nos ajude a crescer pra cada vez mais levar conteúdo de qualidade aí pra vocês. Toda semana tem conteúdo novo aqui na Full Cycle. Eu queria aproveitar também pra poder deixar o link aqui da descrição, conheça os nossos treinamentos. A Full Cycle é especialista em transitar nos momentos da sua carreira. Tem alguma forma, com certeza, que a gente vai te ajudar. Nesse link aí você não vai levar nem 30 segundos pra poder preencher a nossa equipe e vai entrar em contato com você. E nós vamos ver o que vai fazer sentido pro seu momento profissional. Inclusive a gente utiliza muito WSL dentro dos nossos treinamentos e tem treinamento até que a gente dá suporte pros alunos, liga, configura, tudo bonitinho ali. Então, dê uma olhadinha aí. Desde o lançamento oficial do WSL 2, no dia 28 de maio de 2020, eu me surpreendi com a tecnologia que permitia rodar Linux como subsistema e era tão fácil de utilizar. A partir daí, passei a usar apenas o WSL como principal ambiente pro meu desenvolvimento. No dia 9 de julho de 2020, um mês e pouco depois, eu criei o tutorial de como instalar e configurar o WSL mais Docker e venho mantendo esse tutorial há quatro anos. Ele chegou a 3.700 stars no GitHub. Cheguei a receber muitos feedbacks de fora do Brasil para traduzi-lo para inglês e espanhol. Percebi, de fato, que muitas pessoas não conseguiam usar de uma forma produtiva e até mesmo configurar o WSL. De fato, muitas coisas não são lineares. Nas últimas semanas, eu passei reciclando meus conhecimentos sobre WSL mais Docker para ver o que há de novo, melhorias, etc. Então, resolvi fazer a maior atualização do tutorial e lançar uma versão de inglês definitiva. Convido a você dar uma olhada e se atualizar sobre ele, mas eu vou mostrar agora as principais novidades do WSL que eu achei interessante, além de outras dicas que eu acho que vão te ajudar a melhorar o seu trabalho com ele no Windows. O Windows Terminal é algo que anda junto com o WSL, porque ele te dará uma experiência muito melhor para trabalhar com ditar comandos, abrir novas abas e etc. Ele foi um gol de placa da Microsoft, porque antes não existia um terminal em toda a história do Windows, só existia shells como o DOS e o PowerShell. E também ele é muito bom, fácil de usar e muito bonito. Dê uma olhada nas configurações do Windows Terminal, você pode personalizar ele, mudar cores, fontes e etc. Com as últimas atualizações da versão preview, que não é a versão estável, podemos fazer split ou duplicação de abas com o botão direito do mouse. E até um recurso que eu achei muito legal, que é criar marcadores no scroll mostrando quando um comando foi digitado. Então conseguimos saber quando terminou e começou um comando. É possível até transitar por esses marcadores através de um atalho no teclado. Acesse esse link para ver mais detalhes sobre essas configurações personalizadas. Já fizemos um vídeo aqui no canal sobre o WSLG, que é uma tecnologia que permite rodar aplicações gráficas do Linux no Windows. Dê uma olhada nesse vídeo para ver como funciona, mas ele continua sendo mantido e melhorado. Ele está conseguindo rodar ainda mais uma variedade de aplicações gráficas de uma forma bem melhor. Podemos dizer que o WSL2 tem acesso quase que total aos recursos da máquina. Ele tem acesso por padrão a 1 TB de disco rígido, que é o tamanho padrão do disco rígido da máquina virtual, a usar completamente os recursos de processamento, a usar 50% da memória RAM disponível, a usar 25% de memória disponível para a sua app, que é a memória virtual, que ele vai acabar utilizando o disco. Se você quiser mudar esses valores, você pode fazer isso através do arquivo .wslconfig, que fica na raiz da pasta do seu usuário no Windows. Normalmente, eu indico para você mexer no processador e na memória RAM, porque no disco, por padrão, é 1 TB. Você pode mudar o seu arquivo .wslconfig para algo desse tipo. Você pode colocar essa tagzinha WSL2, é um arquivo de texto, a memória igual a um tanto de memória máxima que você quer que ele utilize. Em Processors, fica o número de processadores lógicos, que você tem. E o Swap, que normalmente não precisa ser configurado, mas você pode colocar um valor diferenciado. Também vou deixar um link da descrição, porque existem várias outras configurações e configurações bem mais avançadas que mudam como o WSL vai se comportar. Nas primeiras versões do WSL2, não era possível rodar ou se estender. Era um deus nos acuda para trabalhar com esse suporte, mas agora é muito simples. Edite o arquivo barra etc. barra wsl.conf, que é um arquivo local que fica em cada distribuição do Linux. Ele diz como que a distribuição vai se comportar em comandos iniciais e algumas questões de rede. Então, adicione o seguinte conteúdo. Coloque a tag boot systemd igual a true. O systemd é um sistema de inicialização e gerenciamento de serviços do Linux. Ele é muito utilizado em distribuições como Ubuntu, Fedora e etc. Algumas ferramentas mais específicas necessitam do systemd, como snap, kubernetes e etc. Algo que o WSL2 costuma fazer é cache de memória para a performance, mas não costuma liberar essa memória. Sempre tínhamos que reiniciá-lo ou rodar algum comando para forçar essa liberação de memória RAM. Agora, com o modo Auto Memory Climb, o WSL2 vai liberar a memória automaticamente. Com ele ativo, o WSL2 vai monitorar a porcentagem de uso da CPU e se perceber que está abaixo, vai liberar a memória RAM. Existem dois modos de liberação de memória. Gradual, ele vai liberando a memória aos poucos, verificando o uso da CPU a cada 5 minutos ou Drop Cache. Ele vai liberar a memória toda de uma vez, uma vez identificado que o CPU está abaixo. Para ativar o Auto Memory Climb, edite o arquivo .wslconfig, aquele arquivo que fica lá na sua pasta de usuário do Windows, e adicione o seguinte conteúdo. Com a tag WSL2, coloque Auto Memory Climb ou Drop Cache ou Gradual. A qualquer momento, você pode trocar essas opções, mas para que isso tenha efeito, é necessário que você reinicie o seu WSL com o comando WSL-shutdown. Tome cuidado com esse recurso, porque no momento, se você estiver utilizando o Docker nativo, o Docker Engine diretamente na sua distribuição do WSL2, isso pode causar problemas. Essa diretiva Auto Memory Climb só vai funcionar se você não estiver utilizando o Docker Engine ou se você estiver utilizando o Docker através do Docker Desktop instalado no seu Windows. Se você estiver utilizando o Docker Engine do WSL2 e quiser liberar o cache de memória, você pode rodar o seguinte comando. Esse comando é agressivo e vai liberar a memória instantaneamente. Ou você pode usar esse script para fazer a liberação de memória. Ele vai liberar a memória de tempos em tempos. Você pode configurar isso lá no topo do script. Ele fica no barra etc. barra WSL conf e vai ser um comando inicial na sua distribuição para que esse script rode o tempo inteiro. Ele vai monitorar também o uso da CPU e vai liberando a memória quando encontrar pouca utilização da CPU. É possível fazer backup e restauração de distribuições Linux no WSL2. Isso é interessante porque tudo o que você estiver fazendo no Linux, como a instalação de pacotes, configurações, ferramentas, os seus projetos, estará salvo no backup e poderá ser restaurado onde você quiser. Para fazer backup de uma distribuição Linux, execute o seguinte comando. Onde o Ubuntu é o nome da distribuição Linux que você quer fazer o backup e o caminho C2 pontos barra caminho barra backup ponto VHDX é o caminho onde o backup será salvo. A opção menos menos VHD é para salvar o backup no formato VHD. Isso é para facilitar a restauração e ainda é possível montá-lo como disco rígido no Windows se você quiser. Essa extensão VHDX é uma extensão muito utilizada para armazenamento de disco rígido virtual utilizada com máquinas virtuais. Dependendo do tamanho do disco virtual, o backup pode demorar um pouco. Para restaurar uma distribuição Linux, execute o seguinte comando. Onde o Ubuntu é o nome da distribuição Linux e aqui você pode definir o nome que você quiser porque isso vai ser registrado no WSL. Pode ser XPTO, pode ser o seu nome, pode ser o que você quiser. E o caminho do seu VHDX. Aqui eu estou utilizando C2 pontos barra caminho barra backup ponto VHDX que é onde o seu backup foi salvo. Normalmente os VHDX são salvos onde ficam os aplicativos instalados no Windows instalados pelo Microsoft Store, lá na sua pasta AppData. Aqui no caso ele fica lá em Packages, Canonical, Group, Limited e depois na pasta Local State. Mas uma vez que você esteja restaurando de uma pasta personalizada, o seu VHDX vai ficar salvo nesse caminho. Então você pode mover esse VHDX para um outro driver da sua máquina permitindo que você tenha até mais espaço de armazenamento. Então o import in place permite que você aponte o seu disco de máquina virtual para qualquer lugar e essa é uma dúvida que normalmente se tem. Normalmente você quer pegar um outro driver para ficar alocado ali somente para o seu WSL 2 e tirar ele do seu C2 pontos. O disco virtual do WSL 2 é este VHDX que a gente já falou aqui no vídeo, que vai crescendo conforme você vai utilizando o Linux. Se você excluir arquivos, o disco virtual não diminuirá automaticamente. Ele continuará com o mesmo tamanho. Para diminuir, ative o modo Sparse do WSL 2, que é a compactação automática do disco virtual. Para ativar, edite o seu .wslconfig que fica lá na pasta do seu usuário no Windows. Acrescente a tag WSL 2, Sparse VHD igual a True. Essa opção só funcionará para novos discos virtuais. Para discos virtuais já criados, distribuições que você já criou, execute os seguintes comandos. E aqui eu estou acrescentando também uma opção para fazer a ativação desse modo Sparse se você estiver utilizando o Docker Desktop, porque a gente vai ter dois VHDX. Então a gente pode aplicá-lo na nossa distribuição padrão ou em outras que a gente tiver, e também no disco do Docker Desktop. Isso irá converter o disco virtual para o modo Sparse, que é a compactação automática. Antes de executar o comando, verifique se a sua distribuição Linux está parada. Execute o comando WSL-SHOTDOWN para parar todas as distribuições Linux. Se você já tinha uma distribuição antiga e após aplicar o modo Sparse, o disco virtual não diminui, você pode compactá-lo manualmente. Utilize a ferramenta WSL-Compact, que é uma ferramenta de terceiros, para realizar esse comando. Basicamente, essa ferramenta será um executável ativo no seu PowerShell, e ao executá-lo, ele irá exportar e importar o disco de máquina virtual, o recurso que a gente viu anteriormente de fazer backup e restauração. Isso vai forçar o WSL a compactar, mas isso vai ser produtivo, porque você já roda o comando e ele já faz automaticamente para você. Então, execute o comando WSL-Compact-C mais o nome da sua distribuição. Será gerado um novo disco de máquina virtual chamado de etc4.vhdx, que será a sua distribuição compactada. Isso vai ser gerado exatamente na pasta que você está rodando o comando. Quando o executável pedir para registrar o disco, coloque Y e pressione Enter. Isso não fará ele registrar. Isso é um bug do comando. Você deverá fazer isso manualmente, como foi mostrado anteriormente na sessão de backup e restauração desse vídeo ou também do tutorial de WSL. Remova o disco antigo com o comando wsl-unregister passando a sua distribuição E registre novamente apontando para o seu novo disco de máquina virtual Que também você pode mudar esse nome XT4 para qualquer nome que você quiser Então o wsl-import vai registrar esse disco de máquina virtual com o nome que você quiser Mas pode ser Ubuntu ou nome oficial Cuidado, faça um backup da sua distribuição antes de compactá-la Pois você pode cometer algum comando errado Principalmente esse unregister, ele acaba excluindo o seu arquivo de máquina virtual É sempre bom ter um backup Essas são as novidades mais importantes que eu reuni ali do tutorial e trouxe aqui no vídeo para vocês Mas tem muita coisa lá no tutorial que eu não mostrei aqui no vídeo Então dê uma olhada É o melhor tutorial que você vai encontrar na internet para poder te dar o panorama geral sobre o wsl também tem outros conteúdos que você pode pesquisar aqui no canal full cycle Vem muito mais novidade por aí Quando essas novidades surgirem eu vou colocar lá no tutorial e vou trazer aqui também para o canal Vocês podem ter certeza que a gente é a escola que mais fala sobre o wsl no Brasil Quero aproveitar também para poder falar do link aqui na descrição Nós temos vários treinamentos que vão servir para momentos diferentes da sua carreira Então preenche o formulário, a nossa equipe vai entrar em contato com você A gente vai entender o seu momento profissional A gente vai ver o que é melhor para você A gente tem curso full cycle, MBA, pós-graduação Então não deixe de fazer isso Inclusive no curso full cycle é algo muito legal que a gente faz A WSL tem várias questões e a gente entra em contato com os alunos Muitas vezes faz ali uma call para poder dar todo o suporte e deixar também o ambiente tinindo Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima pessoal Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho